Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, Deus de Pedro, de Paulo, de João, Deus de Maria, Deus da Rainha Esté, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Noé, Deus dos meus pais, Deus da minha família, médico dos médicos, advogado fiel e juiz justo, meu guia, meu guarda, general dos exércitos, Deus, Criador do Universo, e acima de tudo isso, meu amigo fiel, meu amigo Jesus, Deus, nessa manhã, Senhor Deus, de muita paz, eu entro em Tua presença, orando a Ti, agradecendo pela Tua palavra, pelo ânimo que ela nos traz e pela força que ela nos dá, Senhor Deus, de avançarmos. Eu sei, Senhor Deus, que não é fácil falarmos sobre lutas, o melhor, Senhor Deus, eu corrijo o que eu disse, é fácil falarmos sobre lutas, mas é difícil vivermos as lutas. Essa mensagem, Senhor Deus, algumas vezes ela chega no nosso coração, e ela traz para a gente o compromisso, Senhor Deus, de enfrentarmos os problemas, quando algumas vezes a gente não quer enfrentar, Deus. Quando a gente quer desistir mesmo e jogar tudo para cima, essa palavra, ela nos cobra, não, não, não. Não foi para isso que eu te chamei, meu filho, não foi para isso que eu te escolhi, minha filha, não foi para isso que um dia eu deixei o esplendor da glória do mais alto e sublime trono do céu e desci para pisar nesta terra em meio ao pecado e entreguei a minha vida na cruz do Calvário, derramei sangue puro, limpo e inocente para salvar você dos teus pecados. Oh, Deus, Deus, Deus amado, bondoso e misericordioso. Não sabemos o que fazer, Senhor Deus, algumas vezes. Algumas vezes a gente não consegue lidar com os nossos sentimentos. Algumas vezes, Senhor Deus, a gente nem entende exatamente o que a gente quer. A gente não consegue nem compreender a gente quanto mais a gente quer compreender as pessoas, compreender a atitude, o comportamento dos outros. Ah, Senhor, só Tu nos entende. O Senhor nos entende, o Senhor nos compreende muito mais do que nós mesmos. E nesse momento, Senhor, eu abro o meu coração para Ti junto com o Teu povo, neste momento de oração. E peço, Pai, organiza lá dentro o que está desorganizado. Coloca as coisas no lugar, Senhor. Algumas vezes eu tentei fazer uma faxina e só baguncei mais tudo. E não tive nem paciência para terminar, Senhor. Mas, Deus, organiza, Senhor. Vai, Pai, limpa, 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 limpa. Essa sujeira lá no meu interior, Senhor. Limpa, Senhor Deus. Todo o lixo emocional no interior da Tua filha. Ela que algumas vezes tenta reorganizar e não consegue. Tenta ressignificar e ela falha. Mas, vai lá, Senhor Deus, nessa manhã de uma maneira sobrenatural. Assim como Tu curas, meu Pai. E curastes, registrado nas Sagradas Escrituras, os cegos, os coxos. Ressuscitaste mortos. Meu Pai, cura, meu Pai. Essa ferida lá dentro. Essa mazela. Sim, Senhor Deus, ressuscita o que está morto. Ressuscita a fé de muitos. Ressuscita, Senhor Deus, a esperança de muitos que estão mortas. Vai, Senhor Deus, fazendo um milagre nesta manhã. Quem sabe alguém disse, eu vou desistir. Eu vou desistir do Evangelho. Eu vou desistir de ser crente. Eu vou desistir desta obra. Eu vou desistir da minha caminhada espiritual. Eu vou voltar a ser o que um dia eu sempre fui. Ah, Senhor, nessa manhã dá um choque, Senhor Deus. Com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça, meu Paizinho. Sim, Senhor Deus, impacta esta vida. No poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, mostra a ela que há uma luz no fim do túnel. Ainda há esperança para a árvore cortada. Sim, Senhor Deus, tornará a viver. Aleluia, os Seus ramos se renovarão. Sim, Senhor Deus, ainda dará frutos. Eu creio, meu Pai. Oh, Deus, Tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus da esperança. Abençoa, Senhor Deus. Essa filha Tua, arranca dela tudo o que não presta. Dá um sopro, Senhor Deus. Esse Filho Teu, neste momento eu quero, meu Pai, apresentar a ele e a sua família. Apresentar ela e a sua família, meu Pai. Quem sabe o furacão tem passado dentro dessa casa. O furacão da discórdia. O furacão, Senhor Deus, da desorganização financeira. O furacão do divórcio, Senhor Deus, que tem ameaçado. Oh, meu Pai, o furacão dos problemas. Muitos, Senhor Deus, muitas famílias se sentindo que estão ali no olho deste furacão, no ponto mais crítico. Onde há o maior perigo, meu Deus e meu Pai. Tu és Deus que acalma mares e tempestades. Acalma este furacão dentro desta casa. Sim, Senhor Deus, e quando o furacão passar, Pai, ajuda. Coloca tudo em ordem. Que as coisas voltem ao seu devido lugar. Meu Pai, reata esse casamento. Que está por um fio. Senhor, e que o inimigo tem tentado, meu Pai, desfazer. Com todas as suas ferramentas preparadas contra este casal. Mas eu te peço, Senhor Deus, tua filha tem fé. Ainda que seja uma fé pequena, como a de um grão de mostarda, Senhor Deus. Mas a tua palavra diz que esta fé, ela provoca milagres, meu Senhor. E se ela crê, e se ela tem trabalhado para isso, meu Pai. Eu sei que o Senhor não vai deixá-la abandonada. Que o Senhor não vai deixá-la, Senhor Deus, perecer nesta caminhada. Paizinho querido, Deus amado. Quero te pedir, Senhor meu Deus, também. Por este, por esta que está passando um processo de enfermidade. Meu Senhor, Tu és o Deus que cura. Jeová, Rafa. Ah, Deus que cura toda e qualquer enfermidade. Meu Pai, passa com a tua cura nesta manhã, Senhor. Seja dor de cabeça, dor na coluna, dor nos ombros, nas articulações. Sim, Senhor Deus, nos joelhos, nos pés. Renova para mais um dia, Senhor Deus. Tu tens as tuas formas de fazer. O Senhor pode curar agora completamente, mas o Senhor pode curar aos poucos. Tu tens as tuas formas, as tuas muitas formas de trabalhar, Senhor. O Senhor pode dar um alívio. O Senhor pode exterminar por completo. Quem sou eu para dizer o que o Senhor vai e deve fazer? Mas eu só te peço humildemente, Senhor, aqui está a tua serva. Te pedindo, Paizinho. Tua filha. Cura, Senhor. Cura, meu Pai. Dá esse alívio necessário para o dia de hoje. Vai lá, Senhor Deus. Não sou eu. Eu não tenho essa responsabilidade de curar ninguém. Mas eu te peço, Senhor Deus, porque eu te conheço como Deus que cura. Vai lá, Senhor Deus, do outro lado, deste celular, desta câmera, deste tablet, desta televisão onde alguém estiver me assistindo. E cura esta dor, cura esta enfermidade. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e já vou te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por este momento de oração onde sabemos muito bem que o Senhor agiu. Que o Senhor operou milagres, meu Pai. Ah, meu Senhor, só temos que te agradecer. Te louvamos. Agradecemos o teu santo nome. Fica conosco, Senhor. Amém, Jesus.